Formar cidadãos modernos tem sido possível por conta do nosso esforço de oferecer uma experiência educacional enriquecedora e significativa. Assim, tornamos o aluno protagonista na busca pelo saber e observamos o seu envolvimento ao utilizar em livros digitais e aplicativos, promovendo um ambiente de criatividade e colaboração. Além disso, oportunizamos a prática de diversas atividades que estimulam o desenvolvimento e o aprofundamento de algumas áreas do conhecimento. A disciplina de programação é curricular e é guiada pela coleção Everyone Can Code e os pacotes Swift Playgrounds, fornecidos pela Apple, gerando habilidades acadêmicas e profissionais, pois acreditamos que a capacidade de resolver problemas, trabalhar em equipe e pensar criativamente são essenciais para o sucesso. As aulas de programação acontecem em uma sala idealizada, a 3.0. Para integrar o cooperativismo e a conectividade entre os estudantes, a sala de aula e o projeto escolar auxiliam no acompanhamento das atividades de criação, gerenciando dispositivos, além de avaliar e retornar atividades. Com os iPads, os alunos conseguem criar suas planilhas, livros digitais, apresentações, idealizar e prototipar seus próprios aplicativos. Uma das ações aqui na escola que é muito legal é o lançamento de livros digitais, pela Ajuí, a Academia de Meio de Letras, que também enriquece a leitura de todos, pois se torna um paradidáctico na disciplina de literatura. Legenda Adriana Zanotto